Fala aí galera, beleza? De onde eu vou aqui e olha só, vou ensinar para vocês como pegar a nova skin do Fall Guys, beleza? A nova skin aí para quem é assinante Game Pass, beleza? E é o seguinte, a gente vai entrar aqui na Game Pass, beleza? E a gente vai vir aqui ó, em vantagens, clica aqui em vantagens e clica aqui e é só... Você vai aparecer o código aqui em cima, beleza? E você seleciona e resgata. No meu caso, essa conta minha não tem, essa conta não tem, por isso está pedindo aqui para eu ingressar no Game Pass Ultimate. Para quem não tem o Game Pass, mas tem em outra conta e você quer adicionar nessa... Por exemplo, você tem uma outra conta que tem a Game Pass e quer adicionar na sua conta principal o código. Dá para você fazer isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, o que você vai fazer? Eu vou entrar aqui na minha outra conta. Aí, essa conta aqui já tem e eu já resgatei, eu acho que não vai aparecer aqui de novo, muito provavelmente isso aqui não, porque eu já tirei foto ali e tal, mas eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o Fall Guys e aí vai aparecer aqui ó, solicitar e vai aparecer o código aqui em cima. Você não vai apertar em solicitar, se você apertar em solicitar vai resgatar na conta que está o Game Pass, aí você não vai conseguir pegar mais não, aí já era. Você não vai apertar em solicitar, você vai entrar nessa tela aqui, vai aparecer o código, você vai copiar ou tirar foto, né? Vai pegar e vai lá na sua conta, na sua conta principal, no meu caso é que eu vou entrar na minha conta principal. E aí agora sim você vai vir e vai resgatar o seu código. A gente vai vir aqui na nossa loja da Microsoft, Microsoft Store. Vamos voltar aqui, né? Deixa eu fechar ela aqui e abrir de novo. Vamos abrir a nossa loja da Microsoft Store. E aí a gente vai vir aqui em resgatar ó, resgatar aqui, tá? E a gente vai, opa, a gente clica aqui em resgatar e a gente vai digitar o código. No meu caso aqui, eu até, eu vou tentar digitar o código aqui rapidinho e vou mostrar para vocês, porque eu não anotei o código, eu tirei foto dele, vou mostrar para vocês eu resgatando, beleza? Aí galera ó, eu estou resgatando o código aqui agora, então nem adianta você tentar usar esse código que está na tela aí, porque no vídeo eu já vou ter resgatado, tá? Então vamos lá, vamos dar um start aqui. Beleza ó, código de, olha lá ó, resgatar seu código ou cartão presente, eu vou avançar, confirmar. Aí ó, coelho robô, vendo aí? Beleza ó, prontito. Agora você está pronto para fechar, agora você pode entrar no jogo. Vamos entrar no jogo. Beleza ó, aí entramos aí ó, minha conta. E agora a gente vai lá no vestiário, trajes, e vamos ver ó. Cadê a minha skin? Vamos procurar, parte de cima, aí, aqui ó, parte de cima, aí ó. Conseguimos aí a nossa skin então ó, bacana hein? Vamos ver se a gente consegue mudar ela de cor, acho que não hein? Vamos mudar o personagem de cor para ver se a gente consegue dar um pouquinho mais de destaque nela. Aí ó. Beleza? Então está aí a nossa skin, para quem quiser aí baixar ela aí no seu Fall Guys, beleza galera? E é isso aí, se vocês quiserem ver também, eu vou estar tentando desbloquear aqui o traje do Halo, né? Traje do Halo aí, esse aí a gente precisa fazer uns desafios para desbloquear ele, talvez eu faça em live. E é isso aí galera, obrigado por assistir até aqui, valeu e tchau tchau.